O que é o Dr. Pedro Ayala? Estuda a noite, Pedro. Estuda a noite. Você tem que aprender o valor do trabalho. Dinheiro fácil. O resultado de cutrifação foi confirmado mesmo sendo a empresária. Marcas de escoriações e material genético de uma segunda pessoa confirmam o óbvio. E esse foi sim um assassinato. Um crime de ódio com requintes de crueldade. Os dois temos dentro! Os dois temos dentro! Os dois temos dentro! Porra, bota no meu tapete, cara! Não sabe botar a boca na mão pra tossir a boca, a mão na boca pra tossir? Hein? Meu seu energúmeno burro! Hein? Fala pra mim! Fala! Não sabe botar a mão na boca pra tossir, cacete! Fala! Calma, Brascubas. Calma. Não fica assim, não. Tá? Logo passa. Pelo menos esse povo te enxerga. Tá esperto esse vira-lata, hein, Batista? De morto mesmo, ele só tem o nome. Fantasma que sou eu. Tinha de cima. Tinha de cima. Tinha de cima. Imagina você. Imagina. Tá parecendo que tem novo. Olha o cabelo. Olha a daquilo. Vai, amiga. A gente sabe? Claro! Vai ter um... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Dá as curvas no vinho. Vambora, vamos. Porque quando sou vício, não sou bem vinha. Oi? Obrigada. Desculpa, uau, você não quer tomar uma cerveja com a gente naquela mesa? Vamos? Quem diria, hein? Você tomando cerveja? Eu não bebo mesmo, mas é que não foi tão ruim assim. E não é você mesmo que fala que cerveja é uma cerveja social? Talvez é porque eu nunca tive com quem beber. Então deve ser isso, Marcelo. Você precisava ver Brascubas, a molecada admirada. Eles estavam achando que eu era outro cara, mas era das coisas que eu estava dizendo, que eles ficaram admirados. Foram das minhas palavras que eles fizeram todos os brindes. Foi da minha tristeza que eles compartilharam.